Jane Saffin, uma mulher de Londres, Inglaterra, que tinha uma deficiência cogênita, ou seja, desvantagens mentais. Ela tinha 61 anos, mas na mentalidade era de uma criança de 6 anos de idade. Na noite de 15 de setembro de 1982, ela estava sentada com seu pai Jack Saffin e seu cunhado Don Carroll na cozinha de sua casa, mesmo tendo outros afazeres, seu pai a vigiava. E num certo momento, Jane ficou de repente tomada em chamas. Mais que depressa e em pânico pelo fato que ocorreu, seu pai apanhou um balde de água e jogou sobre Jane. Imediatamente chamou a ambulância e que a levou ao Hospital Norte de Lesseques. Pesquisadores e autores paranormais afirmaram que o caso de Jane é o caso mais verídico que se sabe sobre combustão humana. Isso porque no momento do acontecido não havia nenhuma fonte de ignição na cozinha que pudesse provocar combustão, a não ser as lâmpadas da cozinha, da geladeira e do fogão, que não era elétrico, era gás. Segundo Jack Saffin, seu pai e Don Carroll, Jane tinha chamas que saíam de sua boca e faziam ruídos como os de um dragão. Nada teria provocado esse fogo, já que as suas vestimentas seriam as primeiras coisas a queimar, o que não ocorreu nesse caso. Bom, segue o mistério, mas e aí, o que vocês acham dessa história? Deixe sua opinião aí nos comentários, se gostou deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para que o YouTube possa te repassar todos os próximos conteúdos que virão, beleza? Fiquem com Deus, um meu abraço a todos e até mais!